Agora é prefeita, agora é Manuela. Manu! Já pensou numa prefeitura que cuide da cidade e das pessoas com a mesma garra que nós mães cuidamos de nossas filhas e filhos? Seria maravilhoso. Uma mulher talvez faça diferença pra nós. Eu não me conformo com a falta de creches, com a saúde que não funciona, com o transporte caro, com o abandono dos bairros mais pobres. E eu sei que essas injustiças mexem contigo também. Já pensou que a hora de mudar isso é agora? Eles não fazem nada e o pessoal tá chocado. Tem que mudar já. Os prefeitos que se revezaram nos últimos 10 anos são candidatos de novo. E enquanto eles se revezaram, os mesmos problemas ficaram. Um monte de obra inacabada que tem. Tá cada vez pior. É hora de seguir um caminho novo. Vocês me conhecem desde que me elegi vereadora. Aprendi muito. E sei que dá pra fazer nossa Porto voltar a ser alegre. Acredita. Manu! Esse é o meu compromisso. Lutar por mais justiça e igualdade. E é pra isso que eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Já pensou? Claro! Olha pra lá ou olha pro chão, amor? É. Aí aparece aquele olho assim da TV. E aí... E aí... E aí...